Faltam seis dias para as eleições, tudo certo com a documentação para exercer o papel de cidadão? O prazo para regularizar o título de eleitor termina na próxima quinta-feira, dia 30. O que muita gente não sabe é que criminosos virtuais estão usando o período eleitoral para aplicar golpes e enviar vírus via e-mail. Muito cuidado na hora de abrir as correspondências na internet. E-mails falsos, bem elaborados, que levam inclusive a logomarca do Tribunal Superior Eleitoral, circulam na rede. Basta um clique para se tornar uma vítima da ação dos hackers. Confira na reportagem. Diariamente recebemos inúmeros e-mails, de amigos, notícias, mas também muito lixo eletrônico, spams e ainda vírus. Quem nunca recebeu um? Meus amigos mandam foto, mas que não é foto. Aí vírus, na certa, nem abre. Tem ideia de quantos e-mails você recebe por dia? Por dia nem muitos. Dez por dia, por aí. Desses dez, quantos são vírus ou spams? Cinco, seis. A maioria é. Esses e-mails, assim, normalmente, que é vírus, não tem o costume de abrir, não. E tem novidade na rede. Você está sabendo que, no momento, existem hackers usando o nome do Tribunal Regional Eleitoral para mandar e-mails. Ah, estou sabendo, vocês já me falaram. Eu recebi e-mail também falando disso. O e-mail pede para o usuário clicar em um link e atualizar dados cadastrais junto ao Tribunal Superior Eleitoral. É quando o golpe é aplicado. Esse link, normalmente, ou ele direciona para outra página e pede os dados da pessoa, como nome, CPF, identidade e tal, como se fosse uma suposta atualização cadastral. Ou ele pode instalar um programa na máquina da pessoa, solicitar que seja instalado. E, nesse instalar o programa, ou num simples clique, a pessoa pode estar instalando um programa espião na máquina. Que o e-mail pode não ter feito nada, mas esse programa espião começa. Faz coleta de dados, por exemplo, bancários, para quem acessa banco online. Ou faz coleta de dados até da própria conta de e-mail da pessoa, para ele, através dessa conta de e-mail da pessoa, mandar e-mail para outras pessoas com a credibilidade do nome dela. Para não ser mais uma vítima de hackers, o internauta pode verificar algumas falhas no e-mail recebido. Quando vier de um órgão público, desconfia, porque ela não fez nenhum cadastro de e-mail em órgão, em empresa nenhuma. E nenhuma empresa que tem credibilidade vai mandar um e-mail para você com uma cobrança. Principalmente pedindo para você instalar um programa para ter essa cobrança. Então a pessoa tem que desconfiar. E ela tem o recurso também de colocar o mouse em cima do link, E na parte inferior do navegador, vê para onde está sendo direcionado. Ela cruzando as informações, vê que é diferente, deleta o e-mail. Na página inicial do site do TSE, há uma mensagem explicando a posição do órgão sobre as fraudes. Da mesma forma, fez o TRE. A justiça eleitoral não se comunica com o eleitor via e-mail. Tem a correspondência oficial ao nosso diário da justiça em nossa página. Convocando mesários, temos oficiais de justiça que vão até a casa do eleitor para essa comunicação. Mas via e-mail, a justiça eleitoral não tem essa forma de contato com o eleitor. Recebendo o e-mail, ele pode apagar esse e-mail, mas pode enviar uma cópia também para a justiça eleitoral, que nós juntamos e encaminhamos à Polícia Federal, para tentar descobrir quem é a pessoa que mandou esse e-mail falso. Qualquer dúvida, ligue para o TRE de Mato Grosso do Sul. O telefone é o 332-641-41. Eu vou repetir, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, 332-641-41. Está aí.